Olá, bom dia. Será anunciado hoje em cerimônia no Palácio do Planalto o programa de investimentos em logística. A iniciativa faz parte dos esforços do governo para aumentar a produtividade e a qualidade dos gastos do setor público. Quem vai acompanhar a divulgação e tem mais informações é a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. Vão ser apresentados planos de concessões para portos, aeroportos, rodovias e ferrovírias. Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, disse que este é o maior plano de investimentos em logística da história do país. Ainda segundo o ministro, o governo construiu propostas de concessões que vão viabilizar todo o plano de investimentos, respeitando a capacidade de cada setor e as características da infraestrutura do país. Edinho Silva afirmou também que o plano de investimentos em logística é viável, será executado imediatamente e vai garantir o crescimento da economia brasileira de forma sustentável, preservando a inclusão social. Daniele? Obrigada, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.